Ela chegou dando moral e sem eu perceber, roubou o meu coração Agora diz que quer um tempo pra pensar na nossa relação Eu fiz de tudo pra voltar, quase que eu entrei em depressão Pensou que eu ia me jogar, me ia acabar, mas aí só que não Eu tô solto na balada, junto com a mulherada Eu tô solto na balada, junto com a mulherada Camarote, só cachaça, chegue em casa de madrugada Outro dia eu vou pra praia, pra curar minha ressaca É que hoje é sexta-feira, com certeza tem balada E se Deus permitir, e se Deus permitir, com certeza eu vou tá lá Vou curtir minha liberdade, não quero mais amar Agora ela diz que quer voltar Agora que eu já tô comprometido com a noite, com a balada Com as gatas e com os amigos E agora ela diz que quer voltar Tá doida, é? Agora que eu já tô comprometido com a noite, com a balada Com as gatas e com os amigos Ela chegou dando moral e sem eu perceber Roubou o meu coração Agora diz que quer um tempo pra pensar na nossa relação Eu fiz de tudo pra voltar Quase que eu entrei em depressão Pensou que eu ia me jogar Me ia acabar, mas aí só que não Eu tô solto na balada, junto com a mulherada Eu tô solto na balada, junto com a mulherada Camarote, só cachaça, chego em casa de madrugada Outro dia eu vou pra praia, pra curar minha ressaca É que hoje é sexta-feira, com certeza tem balada E se Deus permitir E se Deus permitir, com certeza eu vou tá lá Vou curtir minha liberdade, não quero mais amar E agora ela diz que quer voltar Agora que eu já tô comprometido com a noite, com a balada Com as gatas e com os amigos E agora ela diz que quer voltar Tá doida é, agora que eu já tô comprometido Com a noite, com a balada Com as gatas e com os amigos